Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruzzi e hoje eu vou convidar vocês a darem um passeio comigo pela Itália. Hoje eu vou trazer para vocês salame de chocolate, isso mesmo, o famoso embutido, mas dessa vez de chocolate, obviamente, a gente vai fazer moda, vai inventar moda e vai com certeza arrasar na sobremesa da sua casa, ou então se você quer uma sobremesa diferente para vender, de repente lucrar com isso. E obviamente, eu não vou fazer só um salame de chocolate para vocês. Vai ter também torrone de chocolate e o torrone clássico que a gente já conhece, mas de uma forma completamente diferente. Um torrone de colher é uma sobremesa. Olá de volta e como eu disse para vocês, hoje eu convido vocês a darem um passeio pela Itália comigo. Faremos hoje um salame de chocolate, daquele de derreter na boca, de tão gostoso que é. Ele é crocante, ele é macio, ele é saboroso, gente, ele tem de tudo. E além do mais, você consegue não só fazer uma sobremesa dele, como também, de repente, se você faz doces, bolos, você consegue também vender e lucrar com um salame de chocolate que é maravilhoso. E você consegue comer na Páscoa, no Natal, enfim, não tem data. Isso eu estou falando porque na Itália é o que eles fazem, mas, obviamente, hoje tem muita história porque temos muitos clássicos italianos. E para começar, esse salame de chocolate, a gente vai usar um bowl. Ou qualquer refratário que você estiver usando na sua casa, qualquer um que você consiga mexer. Eu só não aconselho um muito pequeno, porque para manipular, para mexer, é mais fácil quando é maior. A gente vai começar com as bolachinhas de amido de milho. Tanto faz se essa aqui é mais nesse formato, se é arredondinha, tem que ser bolachinha de amido de milho, tá? A gente vai começar quebrando elas. Mas lembrando, se a gente quebrar muito, vai virar uma farofinha. Então é realmente quebrando grosseiramente. Eu vou quebrar umas assim só para vocês verem, tá? Mais ou menos desse tamanho. Feito isso, a gente consegue agora amassar com a mão. Eu só queria realmente mostrar para vocês o tamanho que tem que ser. Menor que isso, vai virar uma farofa e não vai dar o efeito legal do salame de chocolate. Então se você quiser agilizar o processo, pega um montinho de bolachinhas e é só amassar. Sem fazer uma farofinha. Isso é muito importante. E a gente faz isso rapidinho. Enquanto isso, acho que eu vou chamar alguém para me ajudar, né, gente? Eu estou aqui sozinha fazendo o quê? Amassando o bolachinha. Vem cá, Sandrinha. A Sandrinha já está tensa porque vamos usar chocolate derretido e manteiga derretida, né? É verdade. Você está tensa? Estou um pouco. Um pouco tensa? Tchau, Tuta. Tchau, Bela. Tchau, Tuta. Tchau, Tuta. Olha só. É italiano. Italiana. A Sandrinha parla italiano. Sandrinha, está perfeito. Então a Sandrinha, gente, antes da gente começar a fazer isso da bolacha, antes da gente começar o nosso preparo, a gente vai fazer um pré-preparo, que nada mais é do que derreter a nossa manteiga até ela ficar derretidinha. Se tiver esses pedacinhos, não se preocupe porque vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar, Sandrinha. Está perfeito. Está ótimo. E ela também derreteu o chocolate. Então eu estou usando aqui um chocolate que ela vai pegar no micro-ondas. Eu estou usando um blend. Mas o que é um chocolate blend? É um blend de chocolate ao leite com chocolate amargo. Feito numa proporção que você quiser. Então aqui eu coloquei um pouquinho mais de chocolate amargo, que eu acho que tem tudo a ver, né? Que fica gostoso. E também coloquei um pouquinho de chocolate ao leite, que é justamente para não ficar naquela coisa muito, muito, muito amarga. Só que lembrando, a gente vai usar leite condensado e achocolatado. São coisas muito doces. Então por conta disso, a gente não pode colocar um excesso de doce no chocolate. Então toma só cuidado quando você estiver fazendo, para dosar muito bem isso. Agora a gente triturou as nossas bolachinhas. Vamos colocar o achocolatado. Eu não estou usando aqui um cacau em pó, não estou usando, por exemplo, um cacau 50%. É achocolatado mesmo. É aquele que você vai encontrar de 30% a 35% de cacau, que ele é o mais indicado, justamente porque a gente não vai usar o açúcar. Quando a gente não leva para o fogo, esse daqui é muito prático, eu trouxe essa receita justamente por isso. Quando a gente não leva para o fogo, a gente não põe açúcar. Então por isso que entra o achocolatado. Então aqui está a bolachinha, achocolatado. Vamos colocar a manteiga. Lembrando, se ela estiver com essas pelotinhas, não tem problema, porque ela já está bem mais derretidinha do que um ponto pomada, por exemplo, que você também conseguiria usar. Mas não é, Sandrinha? É mais fácil quando já está tudo derretidinho. Aqui agora, então, a gente vai colocar o chocolate. Lembrando que esse chocolate, sim, tem que estar completamente derretido. Então a gente coloca ele. E agora a gente só vai dar uma mexidinha. Só para começar a dar forma em tudo isso. E vai virar uma coisa assim, toda durinha. Você vai falar, isso aqui não vai dar certo. Mas gente, se acalma que isso daqui vai ficar uma delícia. Então aqui a gente fez essa misturinha, tá? Virou uma maçaroca. Ainda não está pronto. Então aqui a gente já tem essa misturinha. Aqui eu vou acrescentar uvas passas. Você pode colocar sua preta, sua branca, fazer um mix. Tanto faz. Eu gosto de misturar as duas. Porque eu acho que a uva passa branca, ela traz uma certa acidez. E a uva passa preta traz uma certa doçura. Então é legal você brincar com esse contraste também. E equilíbrio de sabores. Então aqui a gente coloca a uva passa. Aqui eu estou trazendo para vocês amêndoas. Que eu acho que tem que ter no salame de chocolate. Porque se vocês olharem na mesa, ele que dá esse branquinho. Tá vendo? Ele que parece realmente a gordura do embutido, vamos dizer assim. Então ele fica muito bonito. Se você falar, não encontro amêndoas, não tenho amêndoas. Pode colocar amendoim, que também vai dar o mesmo efeito. Castanha de caju. Aí você coloca o que você quiser de oleaginosas. Então vamos colocar. E aqui eu disse que em Portugal, a gente utiliza o vinho do Porto. Só que como a gente está na Itália, a gente vai usar o conhaque. Então vou colocar um pouquinho do conhaque. E aqui eu coloquei uma latinha de leite condensado. Só que a gente vai fazer no olho. A gente não vai acabar usando uma lata inteira. Então a gente vai colocando. E o que sobrar, você pode de repente fazer a próxima receita. Que também vai leite condensado. E eu não vou falar qual é. Então você vai ficar comigo, porque essa receita também é muito, muito, muito boa. Então aqui eu vou colocar metade. Olha, fazendo tortura com vocês. E agora a gente vai enrolar. Essa parte é muito importante. Porque agora que a gente vai dar o formato do salame. Então se você quer um salame mais quadradinho, pode fazer quadradinho. Se quiser um salame do jeito tradicional, que eu acho que é o mais legal. É esse que eu vou mostrar pra vocês. A gente pode usar tanto o papel manteiga, que é esse aqui. Quanto o plástico filme, que você tiver na sua casa. Os dois são perfeitos pro uso. A gente não precisa untar o papel. Então fiquem tranquilos. Só com ele já é possível da gente fazer. E conseguir desenformar certinho. Então eu vou usar ele pelo comprimento. O que é usar ele pelo comprimento? Eu vou usar ele nesse sentido. Eu vou enrolar ele assim. Porque daí eu tenho bastante espaço aqui. Pra eu garantir que não vai vazar pelas extremidades. Então aqui a gente vai pegar. E vai colocar a massa, não no meio, mas um pouquinho mais pertinho de você. Eu vou colocar então duas colherinhas. Que dá um salame de um formato, de um tamanho legal. Se você quiser vender, por exemplo. Ou então fatiar, pra parecer um salame de verdade. E pra gente enrolar, eu falei pra vocês colocarem mais próximos de você. Justamente pra gente enrolar. Não é um bolo de rolo ou um racambole. Você não vai espalhar isso e enrolar. Porque se não vai ficar o papel tudo no meio, não vai dar certo. Então aqui a gente só vai dar uma primeira volta. E agora a gente vai modelar. Então a gente arrasta e modela. Viu que tá do tamanho que você quer, da espessura que você quer? Agora é a parte mais legal. Agora você vai se sentir praticamente dentro de um açougue na Itália. Agora você vai se sentir fazendo um salame. A gente pega e torce. Olha só, Sandrinha. Venha ver. Você não vai fazer um salame pra você? Ah. Ah, a cara da... Ó. Olha só. Uma sopa. Já fica bonito, né? Fica. Não, não dá. Olha só. Sandrinha, você põe na geladeira pra mim? Uma delícia, né? Não. Agora ela vai experimentar a certeza, porque eu vou dar isso daqui pra ela. E agora eu falei pra vocês que se sobrar o leite condensado, a gente faz o quê? A nossa próxima receita, que é um torrone de chocolate de comer ajoelhado, gente. É muito bom. Esse daqui é aquele torrone que eu acho que é imperdível. Você tem que fazer pelo menos uma vez na vida e experimentar. É muito bom. A gente vai começar da mesma forma do salame, meio que triturando também, grosseiramente, as bolachinhas. Oi, Sandrinha. Venha, venha, entre. A Sandrinha tá falando assim, mas tá muito pequeno esse bowl. É, é mesmo. Acho que tá muito pequeno. A gente passa pra outro. Isso. Pronto. Então, pronto. Assim vocês também conseguem ver melhor. Aqui, triturando as bolachinhas. Olha só. Aqui eu não vou triturar todas, porque eu vou usar também o amendoim. Que eu acho que o amendoim, ele fica muito gostoso. Foi a primeira opção que eu dei no salame de chocolate. Então, aqui eu tenho os biscoitinhos, o amendoim. Esse daqui é o amendoim sem sal. Mas se você quiser daquele saborzinho salgado, que fica muito gostoso, você pode usar o salgado. Lembrando, só tem que ser sem pele, tá? Agora a gente vai colocar o leite condensado. Aquele, lembra? Que a gente usou e de repente você tem guardado na sua geladeira. Faz essa receita. É muito boa. Aqui vamos usar o leite condensado. A tortura, né Sandrinha? Já tá assim... Já tá aquela coisa que a gente tá olhando e já fez... É maravilhoso demais. Aqui vamos colocar a manteiga. Essa daqui não precisa estar derretida. Só em ponto pomada, que é aquele ponto mais maciozinho. O coco ralado. E a gente vai colocar também a mistura láctea. Vai entrar tudo agora. E obviamente não pode ficar de fora o achocolatado. Aqui a gente vai dar aquela mexida. E depois eu vou pedir para a Sandrinha, que ela já derreteu também o chocolate. A gente vai colocar aqui. Então a gente só dá aquela mexidinha. Olha, já tá ficando com aquele cheiro incrível, né? Ó, pegou outra. Ela que vai pôr. Ó gente, aqui é... É a quatro mãos esse torrone. É muito chique demais da conta. Mas raspa direito, né? Chocolate não pode desperdiçar, né? Você ama chocolate. Eu amo chocolate, gente. Eu amo chocolate. Tudo que é de chocolate eu já fico assim, ó. Ah, que lindo. Ó, vai pingar. Cuidado para não pingar, gente. Se pingar também é... Desperdício. Então tomem cuidado. E aqui a gente já tá com o nosso torrone praticamente pronto. Por que praticamente? Porque só falta uma vasilha para a gente colocar ele e esperar endurecer. Olha só. E gente, não precisa nem falar, né? Tá pronto o nosso torrone de chocolate. Vai para a geladeira. Assim como o nosso salame de chocolate, tem que ficar umas duas horinhas para ele firmar bem. Combinado. Então você põe lá para mim, Sandrinha? Olha só. Você sai com as duas mãos aqui, ó. É muita praticidade, gente. E agora eu disse para vocês que a gente ia ter um torrone clássico. Mas um pouquinho diferente do que o clássico. Ele é um torrone de comer de colher, gente. É uma sobremesa de torrone. Olha só que lindo. Então ele fica aeradinho. Ele fica gostoso, suculento. Ai, gente. Ele é tudo de bom. É muito gostoso. O que já era bom, a gente conseguiu transformar em uma coisa melhor ainda. Então a gente vai para essa receita que está maravilhosa. Então, como eu disse para vocês, a gente conseguiu transformar o que já era delicioso, o que já era maravilhoso, em uma coisa ainda melhor. Agora, garanto para vocês que esse torrone aqui, vocês nunca comeram igual. Vamos começar com a água. O mel, propriamente dito, né? Tem que ser mel, mel, tá, gente? A gente não consegue usar aquele glucose de mel. Porque a glucose de mel, ela tem muito açúcar, que não é o açúcar propriamente do mel. Então o sabor não vai ficar igual. Para ficar igualzinho a esse, usa o mel. Esse vale a pena, gente. É muito bom. Então temos água, mel, açúcar. E o sabor... Ih, é muito doce. Mas é bom, né, Sandrinha? Vem aqui. O que você está me olhando só e você não vem aqui pertinho de mim? Não, o Henrique falou assim que... Tu sei, uma bambina bela. Ó! Gente, o Henrique, ele é muito italiano. Ele é muito chique, né? Gente que fala italiano é muito chique. Eu não falo, mas tudo bem. A gente tenta falar, gente, mas não dá muito certo. O Henrique é uma benção. Aqui é uma benção. É uma benção, é uma benção. Tem que falar assim, Sandrinha, é uma benção, é uma benção. Uma benção. Então aqui temos água, açúcar, mel. Vou colocar um pauzinho de canela. E a gente vai ligar até isso daqui virar uma caldinha. Enquanto isso, a gente vai para a nossa segunda parte, que são zestes de laranja. O que são zestes de laranja? A raspinha. Então a gente vai raspar a laranja. Eu vou pedir até para a Sandrinha me ajudar nisso, porque... Né, Sandrinha, você... Ela está comendo! Entra, vem aqui, come! Eu falo para vocês, ó. Hoje a gente viu na prova a cara dela. Está com a boca cheia. Olha só. Que bonito, hein, dona Sandra? Você está comendo o quê? Sabe o que eu estou comendo? A bolachinha. A bola... Vocês acreditam que ela está comendo bolachinha? Ou vocês acham que é o salame de chocolate? Não. Não. É a bolachinha mesmo. É a bolachinha mesmo. Então tudo bem, a gente acredita na Sandrinha. Sandrinha, eu preciso te contar uma história muito legal. Conta. É a história de onde veio o torrone. Da onde? É muito legal. Conta. Vou fazer isso. Enquanto isso, a gente vai colocando as claras junto com o açúcar. Mas eu não vou bater ainda. Eu vou dar uma mexidinha na nossa calda, porque a gente precisa colocar a laranja. Enquanto a gente faz isso, eu vou contar uma história muito legal para vocês. Sandrinha, o torrone, ele foi criado em 1400. E vocês não têm ideia de como ele surgiu. Foi num casamento entre dois nobres, onde eles não tinham receita, não tinham quantidades, ingredientes para fazer um casamento daquele tamanho, não tinha farinha, não tinha nada. Eles só tinham o quê? Clara de ovo e, obviamente, castanhas. Porque lá era a região de castanhas. Então tinha muito amêndoa, tinha muita castanha. Eles fizeram o quê? Um merengue e colocaram tudo isso de castanha dentro. Em formato da torre que tem lá em Sicília, chamada Torazza. 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 Muito chique. Muito chique. E, obviamente, que não foi feito no mesmo dia do casamento, foi feito uns dias anteriores. E secou essa torre. Secou durante uns três dias. E quando eles comeram, eles falaram, meu Deus, isso aqui é muito bom. E foram aprimorando. E como surgiu em Torazza, em homenagem à Torazza, veio para o Brasil e a gente chamou do quê? Torrone, que é mais fácil. Mas olha só, gente, é um formato de uma torre que acabou virando uma sobremesa tão deliciosa. Eu gostei da história. Gostou, né? Gostei. É legal, gente. É a cultura também. Ó. Aqui tá ótimo, Sandrinha. É que essa laranja, eu vou contar, é uma laranja gigantesca, gente. Essa aí, ó, ficou até assim, ó. Tá ótimo, não tem problema. Tá maravilhoso. Só lembrando, a gente não pode raspar a parte branquinha da laranja. Então, aqui eu tenho as laranjinhas. Vamos colocar aqui as raspinhas. E agora, minha gente, a gente taca-lhe pau nesse fogo. A gente aumenta o fogo e espera começar a borbulhar. Assim que começar a borbulhar, vamos começar a bater em clara em neve as clarinhas com o açúcar de confeiteiro. Vou colocar as uvas passas, pode ser também branca, a preta ou misturada, e as castanhas. Você pode torrar as castanhas no forno, se você quiser. Misturei, vou acrescentar a baunilha. E agora, a gente vai bater por mais ou menos uns 10 minutinhos. Gente, olha isso, que delícia que fica. Eu vou derrubar ele aqui, pra vocês verem que textura deliciosa e incrível. Olha isso. Olha que delícia. E se você quiser fazer um torrone clássico, você consegue fazendo essa mesma massa, colocando numa assadeira, e coloca num forno, mais ou menos 100 graus. Se você não tiver um forno tão baixinho assim, você pode colocar na menor potência do seu forno e deixar entreaberto. Deixa mais ou menos umas duas, três horinhas. E ele vai secar e vai ser o torrone clássico, como a gente tá acostumado. Não é verdade, Sandrinha. Mas se você quer fazer uma coisa diferente com esse torrone, fazer ele clássico, deixar ele sequinho, olha essa dica que legal que eu tenho pra você. Para um petit four diferente, corte os torrones em quadradinhos e banhe em chocolate meio amargo. Aqui, obviamente, a gente não vai fazer ele sequinho, vai fazer ele quadradinho. A gente vai comer ele de colher, porque afinal de contas, gente, eu falei que é um torrone diferente, né, Sandrinha? E a gente vai empratar. Vou começar primeiro com o salame, que eu disse também que eu tinha uma dica pra vocês, que vocês não gostam de amêndoas, não gostam de bolacha de amido de milho. Olha essa dica que eu tenho pra você. Se quiser um salame triple chocolate, substitua as amêndoas por gotas de chocolate brancas e pretas. Ou seja, você vai ter um salame de chocolate bem chocolatudo mesmo. Olha só como ele fica. Eu falei pra vocês que vocês não precisam untar, não precisam fazer nada, ele sai super tranquilinho, super fácil. Olha aqui. Obrigada, Sandrinha. Ó, certeza que ela vai comer esse pedaço. Aqui, ó, cadê a... aqui. Eu tenho, se você quiser, é bem legal fazer isso. Eu tenho aqui açúcar de confeiteiro. A gente só vai polvilhar sobre o salaminho de chocolate. E é legal agora, a gente dá uma espalhadinha, pra ele não ficar todo, assim, salpicadinho. Só dá espalhadinha pra ele ficar mesmo no salame. E agora que vem a hora mágica, gente. Olha como fica lindo. Vou cortar uma fatia, né, generosa, gente. Porque, afinal de contas, é assim que tem que ser. Olha isso. Que lindo que fica o salame. E se você quer vir aqui um dia experimentar, vir conversar, vir conhecer, saber como é que a gente faz toda essa mágica que ia acontecer, é muito simples. Entra no Instagram do Cozinha Amiga, manda um direct, que é aquela mensagem, com o seu nome e seu telefone, e fala que você quer vir aqui experimentar um monte de coisa deliciosa. Eles vão entrar em contato com você e cá você vai estar, que nem a Michelle fez. Vem a cá, Michelle. Tudo bom? Tudo bom? Tudo joia. Pode ficar à vontade. Comida italiana, acho que ninguém resiste, né? Ai, é maravilhosa. Olha só. Não tem quem não goste. Não tem, né? Não. Eu acho que é impossível, gente. Por exemplo, macarrão. Quem não come macarrão, não sei. Ai, massa é maravilhosa, de qualquer forma. Salame. Salame é maravilhosa. Mas a gente não sabe o chocolate, então. Pronto, acabou os problemas. Mamma mia, maravilhosa. Mamma mia, gostei. Você vai começar por qual? Ah, é pelo torrone. Ah, eu também. Adoro. Ai, olha a textura, que maravilhosa. É bom. Tem um gostinho de torrone, mas uma textura completamente diferente. Sensacional. Não, esse salame aqui eu vou cortar com a faca, porque sou chique. Olha, gente. É a textura que fica o salame de chocolate. É bom. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou comer com a mão. Né? Acho que é melhor, né? É bom, né? Gente, vocês só ouvem. Chocolate é tudo de bom. É tudo de bom, né? Não tem como não ficar bom. Isso é sensacional. Acho justo a gente comer, né? Vamos comer. Vamos comer. Michelle, amei. Recebido você aqui. Espero que você tenha gostado. Amei. Obrigada de novo por você ter vindo. Obrigada. Gente, continue acompanhando. Temos receitas de tudo, assim. Todos os chefes fazem receitas maravilhosas. Acompanhem no YouTube, no Instagram e aqui com a gente. Um super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.